E aí time, Laposa aqui e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como um pique de forma inteligente consegue mudar os rumos de uma partida, tá? É uma gameplay de vegar que eu cresci demais nesse jogo e eu tive uma ajuda de uma bot lane excelente. Espero que vocês curtam o vídeo. Qual o melhor momento pra voltar à base no midi? Wave de catapulta. Wave que a gente chama de wave forte, porque se o cara puxar a wave, a catapulta vai tankar os hits da torre. Ah, time chato do outro lado. Bem casado. Qual o maior problema das nossas rankers? De qualquer rankers, são 5 pessoas, são 10 pessoas aleatórias no mesmo jogo. Nunca vai ser equilibrado. Essa wave de catapulta se aplica a qualquer lane? Em geral, sim. Vem ganhar counters de Zoe não, mas Nautilus, o Kong. Eles vão precisar vir pra cima. Eu espero que minha caixa seja o suficiente pra eles não virem. Foi mais por causa desses três daqui. Ela tem que usar a segunda pra passar, já ganhou um baita de um tempo. Mas é mais por causa desses três daqui. Não foi pra segurar ela, foi pra segurar esses três. WW não é um surto coletivo? É. A gente não tem front, né? É uma tristeza, mas enfim. Espero que a gente entenda que a gente tem que jogar no kiteback. No kiteback e pegar reino, né? Muito chato jogar contra a Zoe, e é, pai, mas... Não dava pra jogar LTF, como eu queria jogar. O que é, o que é? Um lutinho preto e azul que está prestes a te mostrar o significado da dor. A magia está me chamando. É, pra ter levado esse dano todo, né? Até a morte, filhinha, presença. É. Quem não esperava isso, deram uma loucura, pô. Muito obrigado pelo AP, time. Aqui eu só quero farmar, tá, gente? Tá, já sei que o jungle está pra cima, eu boto o ar de pra cá. Tá, já sei onde é que está a Gwen. Isso é bom, isso é muito bom. Ô, pai, não posso te ajudar, não. Tô com pouca mana, né? Seu bom, eu meia catapulta, eu sou lascado. Eu posso fazer Seraph nesse jogo, né? Fazer a build do Tygan, será? O Tygan está, pô, escapando o Luden e fazendo Seraph, né? Fazer a build do Tygan pra ver como é que está. Vai impedir que eu seja explodido, né? Não vai me fazer ter falta de mana. Caramba, o Jinx está enorme, pô. Vai, que o Jolene faz uma falta. Tinha um dano extra, mas eu entendo porque o Tygan gosta de fazer abraço de Seraph e ruxado. Qual o bom counter do Zoe? Bane ela. É uma delícia, banir ela. Qualquer coisa que exploda ela também é bem chato. Estou começando a jogar agora, diga-se pra Jungle, Amarok. Vá lá e faça tudo o contrário. Não, tô brincando. Seja a build do Amarok e principalmente, jogue pra Objetivo, não jogue pra Kill. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Hum, isso é ruim, hein? A magia está me chamando. Pô, WW, tá pegado, hein? Deixa eu ver se eu cancelo o recall dela. Cancelei. Eu não tenho o que fazer na base, tá ligado? Se eu cancelar, tá ótimo. Tô mal posicionado aqui. Não, é uma pena que rolou o neutralizado, velho. A gente garantiu o Dragon já alguma coisa. Eu tava extremamente mal posicionado ali porque o Jungle não tirou o Dragon do pitch. Quando você estiver fazendo Objetivo, independente se for alto ou o Dragon, tira ele do pitch, pô. Não joga com ele dentro do pitch, não. É o Kit Kat. Mas você tá, tudo bem? Agora a Gwen está absurda de grande, né? Um Kai e 300 na frente do outro Jungle. Se adianta a rotação aqui. Nanei. É jogar em cima da Jinx, né? E de um late game mais forte, em teoria, né? O problema é que a gente não tem quem tanque no late game, né? Tem uma botinha aqui. Quanto tá o duo? Não tô jogando o duo, pô. Laposa recomenda um jungles bons no cenário pra os melhores que tá tendo? Você tá forte, mas eu tô mais, pô. Eu tô quase de rabadão feito. Invadir, guardar a nossa jungle pra ninguém invadir. Bom, a gente tá na cidade nesse jogo, né? E zonias. Opa, o problema é que o WW não tá pra jogo, né, velho? Só espero que ele não kit. Que ele estunando um MF no final, qualquer coisa assim. Até um Nautilus vai ser útil já. Ah, tá fazendo a essência mágica do outro lado? Pior que nem tão, velho. É uma falta de respeito que... Se não, então eu vou de você, pô. Você acha que campeão de destaque com o próprio próximo destaque menor não é devido a duração das partidas ser menor? Não. A duração não, mas o tempo das partidas é muito mais curto. Ah, Laposa, então é menor? Não. Quando eu falo tempo, é o tempo de jogo. Não a duração da partida. Morreu. Morreu. Do tipo, as coisas acontecem muito cedo no Idrift. Tipo, as coisas são muito aceleradas no Idrift. Não é questão de dar tempo de destacar. É que você tem que estar forte antes do primeiro Dragon no Idrift. Aí é foda. No primeiro Arauto, no caso. Nada foi feito pra chegar aos 18 minutos, tá ligado? O que eu falei sobre ter o primeiro Arauto e fazer o segundo Dragon, tá vendo? Dinx ficando grande, eu fico feliz, mas eu acho que tem que ter uma fronte pra proteger essa Dinx. Não vai dar, não. É... não teve como, foi. Lilia e WW bem... Sabe? Daquele jeito. Mata ela, pelo menos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas também a MF do outro lado. A MF do outro lado é você, né? Do nosso lado. É, tem essa. É que eu não tenho muito o que fazer. Tô sem torre pra farmar. Graças a Danão me pegou, velho. Não luta em ambiente fechado contra um Kong, pelo amor de Deus. E aí O que é isso? Eu joguei aqui, não, não, que barão, que barão Meu Deus do céu, a gente não tem quem tanque seus amigos Calma, cara Graças a Deus, ninguém comprou o TP, velho Faz a porra do objetivo normal, velho Minha tua porra, tua análise do Alistar, Leona, Vários e Catarina Por diverso, hein Espero que nem todos sejam suportes A gente vai aproveitar esse bar ou não, né Imaginei Já sai, velho Já sai Meu Deus do céu, velho Deixa eu aproveitar Ah, ele pode usar pra pegar o Dragon, já é alguma coisa E a Lilian não tá aqui pra garantir pressão, né, velho É, já ganhou Nice Mas graças a Deus, a gente tinha pelo menos um, né, velho Graças a Deus, a gente tinha pelo menos um R A gente tem pelo menos um, né, velho Obrigado, Jinxada Tamo junto, pai Lolozinha também tá jogando fino, né, velho Posh lane dos deuses Isso Se a gente entender que a gente tem que jogar no kiteback, pai O bot vai puxar E eu tenho que usar minha caixa da melhor forma possível Tá o WW, tá tranquilo Morreu O que eu falei sobre o pique do VH? O que eu falei sobre o pique do VH? Viu como a caixa atrapalha o engage Esse tipo de engage? Vocês viram como O fato, claro que aconteceu bastante De eu ter uma bot lane boa Mas a gente não tinha front lane Do outro lado tinha o engage Eu tinha que fazer alguma coisa Pra segurar esse engage Eu não era suporte pra pegar Uma Nami Um Brown Um Um Alistar da vida Eu era mid Mid O VH é excelente Pra dar esse desengage Com a terceira habilidade Muita gente precisa vir pra cima de você Não tem tanto dash Não tem tanto pulo Só a Gwen podia passar Com a segunda habilidade Como é que o Nautilus e o Kong Passariam pela caixa? Aí meu time Trabalhava no kiteback Eu cresci escalando A Zoe não soube jogar muito bem a lane Cresci escalando Venceu o jogo Vencemos, né? Graças, obviamente A Dragonlane Que jogou super bem também Também tive o reconhecimento De fazer uma build mais defensiva Com o braço de Seraph Sem eco de Luden Com o braço de Seraph Ele me dá muito tempo de recarga Pra usar a terceira habilidade Mas também me dá um shield muito bom Pra sobreviver ao primeiro dano Ao primeiro tempo da luta E é isso Ganhei no draft Ou pelo menos ajudei a ganhar no draft Obviamente Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like Também considero se tornar membro Me ajuda demais Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau